Eu vim aqui de vermelho, toda vestida de ketchup, porque a receita de hoje é um ketchup de goiabada. Você já ouviu falar? Olha que diferente a receita com as batatas Macan, que nós trouxemos no nosso momento gourmet dessa semana, claro, para você servir com as suas batatas Macan. Então vamos anotar os ingredientes? Enquanto isso, eu já estou preparando as nossas batatas Macan, que são essas aqui da embalagem azul, que é aquela que você coloca diretamente do congelador para a airfryer. Enquanto eu preparo, anoto os ingredientes, que daqui a pouquinho eu vou tirar minha batata de lá. Você vai usar 100 gramas de goiabada cascão, uma lata de tomate pelado picado, meio talo de aipo picado, meia cebola roxa picada, um dente de alho picado, uma colher de sopa de óleo, meia colher de chá de sementes de erva doce, meia colher de chá de pimenta calabresa, meia colher de chá de gengibre em pó, meia colher de chá de cravo da índia, um quarto de xícara de chá de água, uma colher de sopa de açúcar mascavo e sal a gosto. Vamos ligar o fogão, vamos aquecer aqui um pouquinho e vamos refogar a cebola no azeite. Tem bastante ingrediente, hein gente? Deixa eu ver se esse é o azeite mesmo. É esse aqui mesmo. Vamos colocar a cebola e refogar um pouquinho. Vamos refogar um pouquinho então. Dá uma fritada, né? Não sei, você sabe que eu não sou chefe de cozinha, eu sou uma dona de casa que gosta de cozinhar, mas eu entendo que fritar é na frigideira e na panela é refogar, mas você entendeu, né? Tanto faz, o que importa é esse barulhinho que tá saindo aqui. Vamos dar uma refogadinha, daqui a pouquinho já vou adicionar os outros. Vou adicionar o alho, tô dando uma cheiradinha, gente, porque é tanto ingrediente aqui que vai ficar muito bom. Você viu que de sabor vai ficar impecável o nosso ketchup, hein? De goiabada. E o aipo, o aipo também conhecido como salsão, que eu adoro esse cheirinho. Vamos misturar mais um pouco, mexer mais um pouco, até ir mudando de cor. Próximo passo, vou adicionar as sementinhas de erva doce e a pimenta calabresa, porque ketchup tem que ser... Vou dizer que eu gosto do picante, né? Mas assim, se você não gosta, mas tem que ter um ardidinho ali, né? Uma ardência, né? Pra falar mais bonito. E aqui eles vão começar a liberar aromas. Ó, o cheirinho da erva doce já tá subindo aqui pra mim. Então, esse aqui já é o momento de você abaixar o fogo no mínimo. O meu aqui você sabe que não tem fogo, né? Porque é de indução. Mas vamos baixar a temperatura no mínimo e vamos acrescentar o tomate pelado e a goiabada. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Na goiabada cascão, pra fazer um ketchup, vai ficar muito gostoso, porque vai misturar sabores exóticos, especiarias, e o ketchup, você sabe que é um pouquinho doce, né? Então, a goiabada acho que vai cumprir esse papel. Será? Vai! Vamos mexer mais um pouquinho, então. Mexi um pouquinho aqui. Que cor linda! Aí vamos acrescentar os outros ingredientes, então. O gengibre em pó, que também libera um aroma super gostoso. O cravo. Dá uma mexidinha aqui, antes de colocar o próximo. A água. Vinagre de maçã. Mexendo mais aqui. O açúcar mascavo. E agora, gente, a goiabada tem que derreter. Então, vamos deixar no fogo aqui, esperar ela derreter um pouquinho, que ainda tem mais uma próxima etapa. Enquanto cozinha aqui, enquanto derrete a nossa goiabada, queria aproveitar já pra fazer meu agradecimento semanal ao Espaço Vila Rica, ao Rodrigo, que acreditou na gente aqui. Nós estamos toda semana aqui. Eu fico muito feliz com essa parceria. Esse espaço que a gente tá é super bonito. E todos os espaços aqui. Se você entrar, as escadarias são lindas. É um espaço glamouroso. Quando você vem no cinema, dá a impressão que você tá, assim, mergulhando num mundo muito mágico. Cinema tem programação. Dá pra alocar o espaço, como eu já venho falando pra vocês. O espaço do cinema mesmo, você pode alocar. Se for um evento grandão, às vezes aí da sua empresa e tal. As empresas que fazem as convenções. E os outros espaços também. Você quer receber seu cliente e não tem uma sala legal? Coloca um espaço aqui. Você quer gravar um curso, um podcast? Também tem. Então conheça todos os espaços aqui, todas as áreas do Espaço Vila Rica. Entre em contato com eles e bem no centro de Londrina. Ó, já tá quase derretendo aqui minha goiabada. Só mais um pouquinho. E ela tá soltando um cheirinho, a goiabada. O vinagre de maçã também, tô sentindo o aroma aqui, ó. Ó, que delícia. E as outras, né, especiarias, o cravo, a erva doce, o gengibre também, tá dando pra sentir um pouquinho. Vai ficar muito bom isso daqui pra você servir com a sua batata maquinha, hein? Ó, você viu aqui que já tá bem derretida a goiabada. Vamos desligar nosso fogão aqui. E agora? Agora a gente vai bater no liquidificador. Eu duvido que você já viu uma receita pronta de ketchup com goiabada cascão. Pra mim isso é novo e vale a pena você fazer em casa. Principalmente porque você vai servir com a sua batata maquinha. A minha já tá prontinha lá na airfryer, esperando o momento de eu servir. Vamos lá, colocar aqui com bastante cuidado. Eu vou usar o liquidificador aqui, que também vai fazer, vai cumprir o objetivo. Hum, gente, se vocês soubessem o cheirinho que tá saindo aqui, o aroma. Ó, já batemos. Último passo. Já estou com uma peneira aqui. A gente vai dar uma peneirada, então, pra tirar algo mais consistente aí que tenha ficado. Então aqui vamos dar aquela peneirada. Às vezes ficou um pedacinho de cravo, alguma coisa. Então é bom deixar bem homogêneo aí a sua mistura. Gente, então finalizando, olha só que consistência mais gostosa. E é que eu vou colocar num potinho bonitinho pra gente servir. Eu vou mostrar pra você como ficou delicioso esse ketchup de goiabada. Não, esse aqui, hein? E a gente vai servir com as batatas maquinhas. Olha só, já tá bem bonitinho tudo aqui. É claro, né, que eu tirei do fogão. Tá quente a minha receita ainda. O ideal é você deixar na geladeira o seu ketchup de goiabada até o momento de você servir. Mas aqui já dá pra gente saber como ficou o sabor. Então eu já vou provar com a minha batata maquinha que eu já tirei da airfryer. Olha como ela ficou crocante, bem firmezinha, que é característica. E é essa embalagem aqui que é própria pra airfryer. Você tira do congelador, coloca direto lá e em alguns minutos ela já tá pronta. E aqui é só você fazer isso daqui, meu bem. Fica tudo muito gostoso. Se você gosta de ketchup, então inova com esse daqui, ó. Não é que ficou bom mesmo? Uma receita super diferente, exótica. Vou até comer mais uma aqui. Bem temperadinho, né? Porque o ketchup, ele tem essa característica. E essa batata. Que, gente, quando tem maquinha, todo mundo vem, né? Não dá vontade de parar de comer. Mas eu vou finalizando aqui o quadro, pelo menos vou continuar comendo. Mas agradecendo também as batatas maquinha. E a gente volta na semana que vem com mais uma receita muito legal pra você inovar com a sua batata maquinha. Um beijo, até lá.